Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem negar pro mundo, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Pega a bebida, miro! Swing gostoso! Pegada envolvente! Eita, pauletinha do arrocha! Meia, mirosa! Minha temos não poderes! O moral de vai acaba Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, deixa eu te sentir Me libera nega, vem nega pro mundo, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Uma novinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Uma novinha, mais um, mais um Não vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Eu vou andando no espaço, voando com os braços Cheirando o cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo, tô Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo, tô Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Hum, palentinha É a música da maloca, é da maloca Escutem, é uma música bonitinha Vou andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando o cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo, tô Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo, tô Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Novinha, 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 novinha Trega a bebida, Niro Sucesso Trega a bebida, nega, 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 neg